Ô produção, vamos aqui pra um já que a gente tem uma notícia que chegou agora pra gente, a nossa equipe inclusive tá apurando essa informação. Nós temos um acidente, olha só, olha essa imagem, um acidente que aconteceu agora há poucos instantes, né, na saída aqui de Três Lagoas, saída aqui pro estado de São Paulo. Essa carreta, ela acabou tombando ali, o que tá ocasionando também um grande congestionamento. Então atenção você agora que tá acompanhando a gente pela Rádio Cultura FM 106,5, você que tá indo em direção à saída ali de Três Lagoas em sentido ao estado de São Paulo, muito cuidado, prudência, o trânsito tá totalmente parado. Como você tá vendo aí, ó, o pessoal mandou pra gente aqui, ó, o trânsito parado por conta dessa carreta que acabou perdendo o controle ali, não conseguiu fazer a curva e acabou tombando ali. Nós temos a informação de que o motorista tá tudo bem, não aconteceu nada de mais grave com ele, né, foi só mesmo aí os danos materiais. Olha só a carreta, a carreta tombou, tava carregando grãos, ó, como você pode ver aqui nas imagens, ó, carregando grãos ali. Isso aqui é na rotatória ali, na saída ali, é um pouquinho pra frente da ponte aqui de Três Lagoas, né, a ponte que dá acesso ali, acesso à saída pro estado de São Paulo. Então a nossa equipe trazendo essa informação, claro que você vai conferir todos os detalhes no nosso pulseiro de prata amanhã, elas vão trazer mais detalhes pra você sobre esse acidente. Então a gente pede assim, você que tá acompanhando a gente agora pelo rádio, de repente você tem que passar por esse trecho, ou está indo, né, por esse trecho, muito cuidado, prudência. A gente sabe que com esse tempo chuvoso, né, muitas vezes é propício pra acontecer esse tipo de incidente também, né. Não se sabe ali se o motorista teria tido algum problema de saúde ou algo do tipo, ou o que aconteceu, se ele foi muito rápido, perdeu o controle. A gente tá apurando essa informação, mas a informação que nós temos é que, como você tá vendo aqui, ó, olha só o trânsito, olha o encarrafamento, o congestionamento que se tornou ali na rodovia, na saída ali pro estado de São Paulo, tá. Então muito cuidado, prudência, pelo amor de Deus, tá. O congestionamento, inclusive, nós recebemos a informação da nossa chefe de jornalismo que o congestionamento está chegando quase aqui em Três Lagoas, tá, na saída, bem chegando aqui próximo à cidade de Três Lagoas. Então, cuidado, prudência, você que vai precisar trafegar por esse trecho nesse momento aqui a informação que nós temos, tá bom? Claro que a gente vai deixar você bem informado, todas as informações você vai receber logo mais, você pode acessar aí no portal JP News, tá, que lá nós vamos trazer todas as informações em detalhes sobre esse tombamento desta carreta aqui na saída de Três Lagoas em sentido ali à cidade de Andradina, em sentido ali ao estado de São Paulo, tá bom? É por isso que eu falo, né, quando a gente tem uma equipe de jornalismo que é fera, uma equipe de jornalismo que trabalha, que traz as informações, que luta pra trazer essas informações pra vocês, porque a gente sempre fala, né, nós temos o Pulseira de Prata, pro Pulseira de Prata, pro TVC acontecer, pra todos os jornais aqui da TVC acontecer, nós temos uma equipe fera por trás que trazem essas informações pra você. Então parabéns aí a toda a nossa equipe de reportagem, a Kelly, aí a toda essa equipe trazendo essa informação pra você, então prudência, muito cuidado, tá bom?